Não acredito que o diretor chamou a gente aqui no meio das férias. Eu podia estar dormindo. Oi, colega. Voltamos à escola. Não é demais. Eu não acredito que só você gosta de voltar para as aulas, não é? Seu nerd disfarçado de gente. Mas é por uma justa causa, não é para estudar. A gente vai dançar. O diretor chamou a gente que a gente vai dançar num concerto beneficente e os pais vão dar dinheiro para comprar a igreja e vai tudo para uma caridade. A caridade é do meu bolso. Não, é do bolso nossos pais. Para mim é a tramória do diretor. Ah, eu não acredito. Alô? Sim, sim. Manda o eletricista vir. Não, não. Eu vou parar de fazer gato. Mas eu não leio que eu não tenho que pagar a conta do colégio e puxar a luz do post. Sim, mas agora eu vou conseguir o dinheiro para pagar as contas de luz. Eu disse para os alunos que eles iam fazer um evento beneficente. Nem show agora, aqui no final das séries. Sim, o dinheiro vai vir tudo para mim. Sim, sim, sim. É, eu vou ter que arrumar a luz. Está tudo explodindo aqui na escola. É horrível. Tchau. Cadê a vó, pão de ló? Aí, desce. Ah, está fazendo lavadura. Para mim. Vou barrer a carro até. Depois temos que ir lá em Israel, ok? Entregado. Levanto de fé. Tudo bem, já decidimos a música que vai ser uma do Rosli's. Vamos ensaiar o passo que eu disse, ok? Ei, o que você sempre quer mandar nos outros? Você nunca ouve os outros. Que mentira deslavada. Já que vocês são ótimos dançarinos, então me mostrem uma dança. Põe uma moeda. E ainda acha que a minha dança é horrível. Beleza. Tá, vamos cantar. Não, não. Não, não. Não, não. Sim, vamos botar. Vamos botar. Não. Não. Ei, por que eu estou com a bolha grossa? Por que eu estou me vendo? Ei, eu sou o passoquinho. Eu estou me vendo também. Eu estou me vendo. Eu acho que vou ligar para minha mãe. É melhor não mexer no celular. Ele está no carregador. O diretor desse está todo explodindo. Temos que dar um jeito nessa situação. Vamos levar o Língua de Sogra lá para o... Ah, já está mandando de novo, né? Não, não mando. Manda sim. Tu parece a minha galinha com o assado. Não, não fica dando nada. Vamos levar ele. Ah, já está mandando. Vai, coitado. Toda minha equipe botada. Vamos levar. E agora, o que a gente faz? Eu acho que a gente vai ter que esperar o Língua de Sogra acordar para a gente tomar outro choque e voltar ao normal. O que aconteceu? Eu estou me vendo. Que a gente trocou de corpos. Não acredito. Tem um espelho ali. Eu vou lá ver o cocó. Agora, eu acredito. Obrigado a todos por comprarem o ingresso. Agora todo o dinheiro vai para a nossa conta de luz. Eu quero dizer, para a conta de luz do local da caridade. Fiquem agora com os ciclanos. Fiquem agora com os ciclanos. Para a conta de luz. Para a conta de luz do local da caridade. Eu voltei! EU SOU ME LEADAR! Ah, que bom que voltamos ao normal, né? Cocô! Aí é que eu quero ver o seu coração! Ah, nossa, a gente não foi um sucesso, né? É... Sucesso... Ele tá passando hipogloss... Sim, sim... Roubei a mala de dinheiro E agora vou colocar luz de verdade Não, nada vai ir pra caridade, tá? Uhum... Vou pagar a conta de luz agora Não vou ter que mais fazer gato Tchau, querido Gente, eu ouvi o diretor falando que o dinheiro tem fatalidade e vai tudo pra conta de luz Eu sabia! Tá bom, eu quero! E agora? E o diretor? O que a gente vai fazer? A gente vai recuperar o dinheiro Tem um plano? Tem! Tenho! Você quer uma páscara? Vou levar ela pra caridade Conseguiu ralar o dinheiro pra caridade? Sim, sim, consegui Alunos, eu sabia que foram vocês Sim, diretor, fomos nós Porque você sempre é trambiqueiro Porque você sempre faz Porque você sempre faz trambique Eu fiquei sabendo que quando a gente foi pra Havaí Tu contratou um hacker Pra pegar o passaporte do avião E o hotel Mas o que eu ganho com isso? Diretor, você ganhou um ano de produtos De limpeza grátis para a escola Pô, eu não sabia Oh, eu tenho que mudar mesmo A minha personalidade, não é? Obrigado, Alunos Uma galinha Olá, cocó Ei, pare de lamber meu cu assado Hum, Romano É, o diretor é mesmo uma galinha O que teria acontecido se eu não tivesse entregado a mala de dinheiro? Hum, eu vou devagar o dinheiro Trouxe o seu defuso Marra, raça aí A mala Daqui Deixa ele Vai Pega com o sono dos braços Ele não vai levar E o diretor falando ali pro dinheiro E aí pro... Sim, não sei E aí E aí E aí E aí E aí